Acidente com morte na madrugada desta segunda-feira deixou o trânsito ainda mais caótico nesse trecho que você já vê comigo nas imagens BR-101 em Itajaí. A autopista litoral sul chegou a registrar fila de 14 quilômetros no início desta manhã de segunda-feira. A lentidão que você vai vendo, imagens que foram gravadas agora há pouco. 11h36 neste momento, olha o trânsito caótico, 14 quilômetros de lentidão e o veículo neste momento que você confere comigo as imagens sendo removido da pista. Vamos para lá, a Cris Pinheiro está me chamando com novas informações direto do local para atualizar ao vivo a situação do trânsito neste exato momento. Relógio marcando 11h36, como o motorista está neste momento aí na BR-101 ainda enfrentando lentidão, hein Cris? Bom dia. Bom dia Fernando, bom dia Maria, você de casa, sim, essa é a situação, Fernando Marquinho vai mostrar para você. Agora a gente registra pontos de lentidão e por vezes também o trânsito fica bastante tempo parado no sentido sul-norte. Isso por conta do trevo ali da Avenida Reinaldo Chimitause, que é a terceira saída aqui de Itajaí. Mas, como você falou, no início da manhã, sim, a situação ficou ainda mais caótica. As primeiras horas do dia ficaram totalmente travadas aqui na BR-101 em Itajaí. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, nos informou agora há pouquinho, viu Fernando? Passou de 14 para 24 quilômetros de fila hoje pela manhã. Isso porque por volta das 4 e meia da manhã foi registrado um acidente no quilômetro 123, aqui em Itajaí. Um pouquinho mais à frente da onde a gente está. Foi uma colisão envolvendo três veículos, um Onix, uma Equinox e uma Estrada. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Onix, um homem de 36 anos, natural de Manaus, não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, faleceu no local. Por conta desse acidente, o trânsito de manhã teve que ser desviado para as marginais. Mas, como a gente comentou, ainda na sexta-feira, Fernando, as marginais aqui na região, elas não estão concluídas, elas não estão interligadas entre as cidades e, por vezes, o motorista tem que, ao dado momento, acessar novamente a rodovia. Por isso, os congestionamentos ficam ainda maiores. Caso a NTT e a concessionária coloquem no plano de ações, que elas devem apresentar em menos de 30 dias para a ANFRE, a conclusão das marginais, esse trânsito aqui deve fluir com mais tranquilidade. A gente não deve ver tantos congestionamentos, trânsito parado e pontos de lentidão, como a gente está vendo. Fernando, volto contigo ao estúdio. Obrigado, obrigado, Cris. Atualização em tempo real, ao vivo, a nossa equipe de reportagem na BR-101, mostrando para você o trânsito depois do acidente desta manhã.